A questão do aluguel, da sinistra básica e saber quando irá continuar, primeiro, né? Da continuidade à construção que está parada. Exatamente. E a... Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia. Vamos falar também. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente nessa hora. Eu agradeço muito pela essa raida que tem o apoio do doutor Jawa. E também o apoio de todas as pessoas do município. Eu sou uma pessoa também das enchentes de 2010, entendeu? Não sou eu como eu mereço também receber essa casa, como todos também estão nessa etapa. Nós estamos muito necessitados também, porque como a minha outra colega, minha vizinha, falou, que ia dar a gente a cesta básica, o dinheiro do aluguel. E porém, até aqui não resolveram nada pra gente, a não ser essa cesta básica uma vez, entendeu? E a gente está muito necessitado, porque se a prefeitura não fizer nada pela gente, a gente vamos procurar nossos direitos, a gente vamos invadir, porque a gente não tem mais, condições mais de viver num ambiente, num local que não dá mais pra gente. Porque eu acho assim, que todos nós temos o direito de ter a nossa casinha. Maria Amélia, mas são quantas pessoas na sua casa? Quatro pessoas. Sou mãe de dois filhos. Aqui são onze pessoas, né? Representando todos aqueles que ficaram sem as casas. Na verdade, a área de risco, né? Porque só aqui, como a gente sabe... Porque nós não temos mais como pagar aluguel, não. A dificuldade é grande, né? É muito grande. Pra todos, né? Pra todos, porque a maioria das pessoas aqui são cortadores de cana. Os maridos da gente, certo? Então só vão começar a trabalhar, outros começam a trabalhar essa semana, outros só na próxima semana. Tem uns aqui que já deve dois meses de aluguel. Eu já devo dois meses de aluguel, fora a água e a minha gira. E aí o dono da casa não... Eu não quero receber. Eu tenho marido de aluguel, você quer vender a ajuda de um de outro, né? Eu peço que o governo de Alagoas, se tiver nos assistindo, que veja aí uma fiscalização maior. Só isso que a gente tá pedindo aqui. Porque também nós somos cidadãos, né? Só isso. Merece, né? Todo mundo merece ter sua casa. É um problema muito complexo, é um problema difícil. Porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de possuir uma casa. Voltei e consegui. Mas eu sonho também em cada pessoa que precisa ter sua casa. Eu nunca esqueço, quando eu construí a minha casa, que eu olhava pastel e achava a coisa mais bonita do mundo. Então eu acho que essa felicidade, eu quero também que seja proporcionada a todas também. Eu conheço o pessoal, eu tenho uma trajetória também de vida. É humilde também, vim de família humilde. Tive a oportunidade de trabalhar de perto de pessoas que viveram a verdadeira caridade, que foram as irmãs. Já conhecia bem esses bairros de periferia. Há uma preocupação nossa em fazer justiça, em fazer justo o que é justo. porque estou com a pasta da Secretaria de Assistência Social. Ela não é diferente das demais secretarias maiores, como a saúde, como a educação, pois ela tem a responsabilidade de cuidar de mais de 20 mil habitantes. Então, ela é tida como a Secretaria 3 em 1, porque ela é Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Mas eu agradeço também a equipe que trabalha comigo, que tem demonstrado muita força, muita coragem, muita vontade de trabalhar. A questão da habitação no nosso município é primordial, principalmente para essas senhoras que estão aqui na rádio, reivindicando o seu direito, tem todo o meu apoio. É claro que a gente deve unir as forças para realizar aquilo que a gente espera e almeja. Sempre a gente teve uma boa...